Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos nesse episódio de podcast que retoma uma temporada, a primeira temporada foi em Bruticupu, e estamos iniciando essa segunda temporada aqui em Viana. E o nosso convidado da vez é o professor Felipe, e também temos a colaboração e participação do estudante Danilo, de TDS, que também é membro da equipe executora desse projeto de extensão. Eu quero passar a palavra para os participantes, para eles se apresentarem, para vocês se conhecerem. Boa tarde a todos. Aqui é o professor Felipe Vaz, professor de matemática do IFMA Campus Viana. Quero agradecer o convite para a participação nesse projeto. E estamos aqui para falar hoje sobre matemática, de matemática, e tudo que realmente puder surgir no contexto da matemática. Agradeço a participação, o convite para a participação. Parabenizo o professor Douglas Gonçalves pela idealização do projeto, e bem como nós temos a presença do estudante Danilo Henrique. E aí vamos tentar nos esforçar para darmos o melhor de nós nesse podcast de áudio e vídeo escadêmica. Isso aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Danilo Henrique, estudante do curso Desenvolvimento de Sistemas, e sou integrante do projeto Escadêmica. Então, pessoal, vocês não estão vendo o Danilo, que é o estudante, porque, além de ele não querer participar em termos da imagem dele em vídeo, a minha webcam também não conseguiu capturar ele. Então, ele conseguiu realmente escapar dessa vez. Mas, quem sabe, a partir do segundo episódio, o Danilo também vai aparecer. Então, pessoal, o nosso tópico de hoje, ele tem esse tema, como vocês podem ver aqui na TV, ele tem o tema de atender a qualquer dúvida, ou pergunta, ou curiosidade, que as pessoas, não só estudantes, mas as pessoas em geral, tivessem sobre matemática. E aí, nesse sentido, desde a semana passada, publicamos um questionário, um formulário para que as pessoas conseguissem postar suas perguntas para que ela pudesse ser lida aqui e o professor conseguisse tentar responder essas dúvidas, essas curiosidades. Entretanto, não obtivemos nenhuma participação, não tivemos nenhuma resposta. E aí, o que dá para nós considerarmos disto é que a não participação também é uma resposta. Então, zero participações, para nós, já é um dado, uma informação. E essa informação que eu vou trazer aqui como a primeira pergunta para o professor Felipe, que é professor de matemática, para ele pensar junto com a gente, trazer uma reflexão a respeito da matemática, do fato de que não houve participações. Pessoalmente, eu também tentei conversar com as pessoas e elas parecem que pensavam alguma coisa, mas não conseguiam apresentar nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade. Então, nós temos algumas hipóteses para que isso tenha acontecido. Ou as pessoas... Primeira hipótese, as pessoas não têm nenhum interesse por matemática. Segunda hipótese, as pessoas não têm tempo para participar, para estar enviando suas perguntas, suas curiosidades. E a terceira hipótese, que, na minha opinião, ela responde as duas primeiras, que seria o seguinte, a matemática é possível que ela esteja, na vida das pessoas, apenas em sala de aula. Ou seja, a matemática só faz sentido durante a aula. Acabou a aula, o estudante sai da escola, a matemática já perde seu significado, seu sentido. É como se a matemática servisse apenas para fazer prova. Então, como as pessoas não encontram a matemática fora da escola, ou não a percebem fora da escola, então, é algo que não estimula curiosidade, não estimula dúvidas. E eu acredito que seja isso, essa falta de percepção que nós temos da matemática no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, eu passo essa bola para o professor. E também passo a bola para o Danilo, para ele também fazer uma reflexão junto com a gente, a respeito do porquê não conseguimos obter nenhuma participação das pessoas com relação à matemática. Muito bem. Então, vamos dar início. Eu gostaria de iniciar com uma frase bem emblemática, e ela já responde boa parte das perguntas feitas pelo professor Douglas. Então, a frase é, aspas, sem matemática ninguém vive. Bem, o que significa essa frase, sem matemática ninguém vive? A matemática, ela pode ser compreendida de maneira bem intuitiva, no sentido de que a primeira coisa que a gente pode dizer dela é que ela é uma linguagem elaborada pelo homem. O homem criou a linguagem matemática. O homem criou os números. O homem começou a fazer os desenhos. Essa linguagem, inicialmente, ela é bastante intuitiva. Por que ela é intuitiva? Porque a intuição humana levou ele a estabelecer os números, a fazer os desenhos. Como se deu isso, professor? Olha, o homem, ele olha para a natureza, ou ele olha para si mesmo. Ele olha para os dedos de suas mãos, e aí ele olha a quantidade de dedos, e ele transforma aquela quantidade de dedos num único número, número cinco, por exemplo. Então, para cada dedo, ele pode criar um símbolo. Se ele junta dois dedos, cria o segundo símbolo. E assim, o homem foi criando uma linguagem, como reforçando, bem intuitiva. Intuitiva no sentido de dizer que nós percebemos aquilo usando o nosso sentido visualmente, e a partir desta percepção, nós fomos criando a linguagem. Não somente olhando para si mesmo, mas como olhando para a natureza. Você olha para o sol e você consegue desenhar um círculo. Você olha para a lua. Você olha para o horizonte. Você consegue intuitivamente desenhar uma reta. Então, a matemática, ela nasce de maneira bem simples e bem intuitiva. O homem percebendo a natureza, percebendo o mundo, e aí ele vai desenvolvendo a linguagem e vai criando a matemática. Mas, nem tudo são flores em matemática. Por quê? Porque, na medida em que os estudos avançam no desenvolvimento da linguagem, vão havendo os desdobramentos. E talvez seja esse o grande bicho papão da matemática, os desdobramentos. Por quê? Porque os desdobramentos, eles aprofundam os conceitos, aprofundam as definições. O homem, para chegar a um desenvolvimento, ele precisa pesquisar muito, estudar muito. Vou dar um exemplo. Nós nos deparamos hoje, em pleno 19 de setembro de 2023. Hoje, nas escolas, nas escolas de ensino médio, nós estudamos ainda um teorema que tem mais de 2.500 anos, o teorema de Pitágoras. Um teorema que é uma ferramenta para você obter informações geométricas. Então, observe que um padrão, um teorema, nada mais é do que um padrão matemático. Ou seja, depois de muito experimentar os números, muito experimentar, no processo científico natural, que nós chamamos de tentativa e erro, nós chegamos a um padrão. Se chegou a um padrão, e esse padrão se chegou há 2.500 anos atrás. E hoje, passado, esse tempo todo, essa ferramenta ainda é útil no nosso dia a dia. Hoje, na engenharia, precisamos dela. Hoje, na construção de um prédio, precisamos dela. Hoje, no nosso cotidiano, precisamos dessa ferramenta. Então, o teorema, nada mais é do que uma ferramenta matemática que nos ajuda e vai nos ajudar a obter informações, vai nos ajudar a construir. Então, a matemática tem, sim, um lado simples, um lado básico, um lado bastante intuitivo. Inclusive, professor, me permite, eu estava observando, há algum tempo atrás, a respeito da história da matemática. Antigamente, mas bem antigamente, a matemática tinha poucos símbolos, poucas equações. Era quase uma mistura de português com os números. E, aparentemente, isso realmente denota como ela é uma linguagem. Só que aí ela veio perdendo essa parte descritiva e cada vez sintetizando em símbolos que representam algo que pode ser descrito mais verbalmente. Eu penso assim, que, ao longo do tempo, como você falou corretamente, que foi se perdendo um pouco um pouco do português, um pouco da linguagem. Por quê? Os primeiros livros de matemática, tem um livro bastante conhecido, que são os livros de Euclides, que era um grego que escreveu bastante sobre matemática. No livro de Euclides, não há fórmulas. Existem as versões, não há fórmulas. Então, todos os textos, tudo que se tem sobre matemática são textos. Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, quer saber a área de uma figura geométrica, a área de um triângulo. Então, lá diz que a área de um triângulo é dada pelo produto da medida do comprimento da base, multiplicado pelo comprimento da altura, isto dividido por dois. Ou seja, observe que nessa frase toda, existem vários períodos e não há fórmula. Então, a matemática, quando ela começa do ponto de vista do registro, do livro, das informações, ela começa utilizando muito português e poucas fórmulas. Já hoje... Hoje é diferente. Hoje, boa parte dos livros, a gente usa, mnemonicamente, a fórmula, porque se pensa que é muito mais fácil se você guardar uma fórmula. Só que, o que é uma fórmula matemática? Eu falei do teorema, que o teorema é um padrão que se chega, mas, quando a gente chega numa fórmula, uma fórmula também é uma definição. Então, às vezes, o aluno decora a fórmula, mas ele não se prende à questão do significado, da definição que está embutida ali. Ou seja, numa fórmula, existe um texto embutido, só que, ao longo do tempo, ao longo da história, a gente foi perdendo. E a matemática foi se restringindo, parece que ela foi se restringindo apenas aos símbolos numéricos. Ela perdeu esse aspecto verbal de se expressar. Exatamente. E nós, humanos, a nossa principal linguagem, ela é verbal. Ela usa palavras, usa texto. E a matemática, ela nasceu assim também, como o senhor estava explicando, ela nasceu dessa maneira, verbal, toda expressiva. Exatamente. E depois ela foi perdendo esse caráter e foi sintetizando-se cada vez mais em símbolos, o que não é tão natural para nós. Talvez isso ajude a explicar um pouco do porquê, no cotidiano das pessoas, nós não nos ligamos muito ao tema da matemática no nosso dia a dia, porque ela perdeu esse caráter mais natural da nossa linguagem. Não deixou de ser uma linguagem, mas se tornou uma linguagem mais restritiva devido ao uso excessivo de símbolos. O significado ainda está por trás, mas esse que talvez seja o problema, a dificuldade que nós temos de compreender o significado por trás e partir somente para a questão de decorar a fórmula. Eu diria, assim como o conselho, para todo estudante, para todos aqueles estudantes que desejam, que tenham interesse pela matemática, tenham vontade de superar suas dificuldades em matemática, que comecem lendo livros, que comecem lendo textos, que comecem fazendo leituras. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um processo cognitivo e ele, como disse bem o professor, ele se desenvolve muito bem com as palavras. Então, a gente querer parar o processo cognitivo das palavras e querer só entender os números, talvez seja o nosso grande erro. Então, o conselho que eu sempre dou para os meus alunos é que comecem fazendo leituras, comecem fazendo, lendo textos, comecem lendo, porque isso vai melhorar o nosso desenvolvimento cognitivo, as palavras vão melhorar. E aí, vai abrir mais a possibilidade da gente entender melhor os números, as regras matemáticas, porque não é simplesmente uma fórmula, é um conceito que está embutido numa fórmula. E aí, antes de eu entender, de eu gravar, memorizar a fórmula, eu preciso entender qual é o conceito, qual é o significado que está embutido ali naquela expressão matemática. Talvez seja esse o grande dificultador. só reforçando que a partir do momento que surgiram as escolas, principalmente na França, os liceus, as escolas de ensino médio, eu estou falando dessa situação do liceu porque o nosso contexto, o contexto da acadêmica é dentro de escolas de ensino básico e tecnológico. Então, são escolas de ensino médio. Então, nos registros acadêmicos, artigos, nós já encontramos textos falando sobre a realidade dos liceus na França. A palavra liceu vem das escolas de ensino médio francesa e lá já havia um anúncio da dificuldade que os alunos tinham em matemática. Mas, tudo isso, com certeza, advém desse salto em que você sai da linguagem e pula para o número sem saber o que é o significado daquilo. Uma coisa simples, uma coisa simples que a gente poderia colocar como exemplo. O que é o um? O que é o número um? O que é o número dois? O pior, o que é o zero? O que é que são? São símbolos que se criou para expressar intuitivamente aquilo que nós observamos. Olha, o zero, o zero que foi criado muito tempo depois dos números. Foi o último a ser criado. Foi, dos algarismos, foi o último. Mas, chegaram à situação de que eles, bom, aqui nós não temos nada. Então, a gente precisa criar um símbolo para representar esse nada. Observe que não foi feito um cálculo para isso. foi um pensamento, um desenvolvimento de uma ideia e aí se chegou à questão, bom, a gente precisa criar um símbolo para representar quando nós não temos nada a contar. E se criou o símbolo. Então, assim, o número um, por exemplo, você olha, observa uma árvore, você observa um dedo, você observa um ser humano. Então, existiam várias coisas na natureza, ao redor do ser humano e ele criou um símbolo quando se queria representar uma coisa apenas. Ou seja, a matemática, ela surge da natureza, ela surge de nós. Então, essa compreensão de como ela surge, talvez ela possa ser um fator para nos ajudar a melhorar o nosso aprendizado, o nosso entendimento da matemática. A outra coisa que corrobora a frase que eu disse inicialmente que sem matemática ninguém vive, hoje, nesse momento que a gente vive, nós, do ponto de vista daquilo que um indivíduo representa para a sociedade, para o governo, ele é um número. Você é representado pelo seu CPF. Onde você mora, sua casa é representada por um número. você é representado pelo seu registro geral, que é um número. Você é medido pela sua altura. O relógio, o tempo. Ou seja, nós, na nossa vida, nós estamos envolvidos por números. Por números. Isso é verdade. Ou seja, essa observação que eu estou fazendo, ela mostra que, de fato, sem matemática, nós não vivemos. quando você se matricula numa instituição de ensino, você recebe o seu número de matrícula. Se você vai abrir uma conta bancária, lá lhe é dado o número da sua conta, o número da sua agência. Então, é uma situação para a gente pensar. A gente acorda, o estudante, ele acorda pela manhã já pensando em um número. O horário que ele deve acordar, aquele número que vai lhe permitir chegar com conforto e tranquilidade no segundo número, que seria a hora da sua primeira aula. Ou seja, você vai de número em número a partir do que, do momento que você levanta, do que você acorda, você já pensa nesses números. Você vai tomar um café, muitos não tomam a xícara cheia. Eles põem uma medida. O volume da xícara. Muitos só conseguem tomar a metade de uma xícara de café. O que é isso? Raciocínio matemático, medida matemática. Então, estes exemplos são exemplos básicos e simples para mostrar que a matemática ela está, ela é intrínseca do ser humano, está no ser humano, está no seu processo cognitivo, mesmo sem ele ter tido acesso à educação escolar. Mesmo uma pessoa que vive numa situação, num povoado, que não teve acesso à educação formal, mesmo ela também está envolvida com esses números. Ela tem um CPF, ela tem um registro geral, ela tem uma altura, ela tem um peso, ela sabe a distância que ela mora do centro da cidade. Ou seja, como disse um grande matemático, antiquíssimo, Pitágoras, o mesmo do teorema que eu acabei de falar, Pitágoras falou assertivamente, tudo é número. Ou seja, a frase que eu falei anteriormente também, que sem matemática nós não vivemos. Por quê? Porque está ao nosso redor, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. A gente não consegue comprar um calçado sem que a gente saiba a numeração do nosso pé. A gente tem que comprar um calçado segundo uma numeração que se adeque à medida do nosso pé. Veja como isso é interessante. então, às vezes, a gente fica assim um pouco pensando nas pessoas que dizem assim, eu não gosto de matemática. Você pode até não desenvolver uma empatia de amor pela matemática, mas que ela está presente na sua vida é inegável. Você não pode negar que a matemática está presente na vida de todo ser humano. E você, Danilo, como estudante, como é a sua relação com a matemática? É muito boa. Eu queria perguntar para o professor Felipe o que ele acha a respeito sobre 77 dos alunos brasileiros terem dificuldade em matemática. Bom, como eu disse, essa dificuldade de alunos em matemática, principalmente a dificuldade de alunos no ensino médio, é uma dificuldade secular. E eu tenho registros, tenho artigos que já saíam, já eram registrados em artigos científicos dos matemáticos franceses, já haviam detectado. Mas eu penso que, como nós falamos inicialmente, houve realmente um salto quando a gente saiu, quando a gente sai da leitura, quando a gente para de ler, a gente aumenta o nosso nível de dificuldades em matemática, quando a gente se prontifica apenas a decorar uma fórmula e não entender o seu significado, nós estamos aumentando o nosso grau de dificuldade. Por que que eu digo isso? Porque os neurocientistas, os especialistas no cérebro humano, já pontuaram que a nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona de maneira algorítmica. ou seja, para qualquer ação exige um algoritmo. O Danilo Henrique é um aluno de desenvolvimento de sistemas e ele sabe muito bem o que eu estou falando sobre o que é um algoritmo. Por quê? Porque para você trabalhar o assunto desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de qualquer programa, qualquer software, qualquer etapa de programação, você necessita de um algoritmo. Então, aquilo que nós fazemos em desenvolvimento de sistema, desenvolver um algoritmo, desenvolver um programa, na verdade, é o que o nosso cérebro faz. Ou seja, desenvolvimento de passos, é um passo a passo para você desenvolver uma tarefa. Então, nós estávamos falando da leitura que ela é de suma importância para o aluno entender matemática, facilitar o processo dele aprendizar matemática. de um momento da história nossa, nós passamos a não querer saber o significado, nós queremos apenas fazer uma aceleração, usar a fórmula sem entender o que ela significava. Ora, as pessoas se encheram de fórmulas e não entendiam qual era o significado daquilo. nesse momento da história houve um processo de paralisação do nosso processo algorítmico, ou seja, para mim, no meu entendimento, esse é o grande dificultador das coisas, porque matemática necessita de texto, necessita de leitura. Só para reforçar o que eu estou dizendo, hoje, nas provas do Enem, vem lá 90 questões numa prova de um dia do Enem, seja a questão de matemática, que é uma ciência exata, seja a das outras, biologia, que é uma ciência da natureza, e assim outras, seja a de língua portuguesa, todas elas, as 90 questões, todas vêm com um texto enorme para se ler. E isso, talvez, não chame a atenção das pessoas, mas o que eu quero dizer, seja a questão de inglês, seja a de português, seja a de química, seja de qualquer disciplina, o texto para se ler é enorme. Então, em todas elas, há necessidade de leitura. Então, quando ocorreu essa ruptura na leitura, o aluno deixou de ler, deixou de tentar entender, deixou de interpretar, ele passa a achar que apenas a fórmula resolve dar a solução para os problemas da matemática. Mas, na verdade, é preciso a leitura, é preciso a interpretação. Por isso que o meu conselho é volte à leitura, leia um texto. Por quê? Quando você lê uma história, uma história é uma viagem, uma história, né? você abre a sua imaginação para o contexto daquela história. É a mesma coisa para a matemática, você precisa imaginar, voar. Às vezes, até quando eu também estava na escola, talvez até hoje, muitos dos estudantes devem perguntar para que serve isso? Talvez, dentro dessa pergunta, para que serve isso, existe aí a busca do contexto, a busca da história. Mas eu lembro que na minha época, hoje eu já estou, já estou para se dizer, velho, né? Então, na minha época de ensino médio, eu perguntava para o professor de matemática e ele não conseguia dizer outra resposta que não fosse que eu iria usar isso aí mais lá na frente, em algum momento da minha vida eu ia utilizar isso. E prosseguia sem dar o contexto, prosseguia sem dar essa história que nos facilitaria a compreensão daquilo que nós estamos aprendendo. E isso é uma coisa que eu acho que deve ser muito comum, pelo menos no Brasil, porque tem uma revista chamada Pátio, uma revista escola chamada Pátio, e na capa da revista, isso foi em 2012, eu lembro até hoje, o tanto que foi marcante, um professor de matemática, ele dizia o seguinte, que o aluno não precisa saber como funciona o motor de um carro, ele só tem que aprender a dirigir. essa é uma típica resposta para quando o aluno pergunta para que que serve isso. O professor responde, não, você só tem que entender que é assim que resolve a equação, você não precisa saber do motor, do contexto, do significado por trás. Então, acho que no Brasil existe uma cultura de, como posso dizer, de empurrar para frente essa explicação do contexto. como o senhor estava dizendo, isso é exatamente o mais importante, o que vai dar sentido para a matemática, mas, na escola, pelo menos no meu relacionamento com a matemática, no ensino médio, foi dessa maneira. Nos Estados Unidos, tem um autor de matemática, o nome dele é Richard Cohen, e o Richard Cohen fez um livro, e o título do livro dele... Não, me diga que é o diabo dos números. Não, não, não. Tem esse livro aí. É uma pergunta mais, diria assim, entre aspas, mais diabólica do que é isso. Está certo. Ele faz assim, o que é matemática? Então, quando as pessoas olham para aquele livro, o pessoal diz assim para o Richard, Richard, não consegue responder isso, porque ele começa o livro com o que é matemática? Eu digo, poxa, ninguém sabe. E aí, quando você entra no livro do Richard, eu já tive a oportunidade, eu tenho um livro em casa e eu já estudei o livro todo, e o livro é repleto de textos, é repleto de fórmulas, repleto de entendimento do que são as fórmulas, de como elas surgiram, por que elas surgiram, e assim vai. Então, é claro que existe um desdobramento, que, como eu disse, qualquer coisa mais aprofundada, ela existe um algoritmo maior. Se você quer fazer um bolo, é uma coisa, se você quiser fazer uma torta recheada com morango, chocolate, o algoritmo é maior, e aí você vai aumentando, na medida que aquilo tem um desdobramento, você vai aumentando o nível de dificuldades, e assim a matemática não deixa de ser. mas o que eu quero dizer é que intuitivamente ela é bem simples, o surgimento da linguagem é bem simples. Agora, o desdobramento requer um esforço a mais de cada um que precisa estudar. Então, mas isso é... É aquela história, professor, se o estudante não tiver vontade de aprender, não tem um papo que faça milagre de ele aprender. Exatamente. Então, se o estudante já entra em uma sala de aula odiando a disciplina, ou seja, sem aquela vontade de realmente querer estar ali para aprender, não tem professor que resolve. É um dificultador mesmo quando a nossa predisposição é negativa. Se você chegar na escola e dizer que não gosta da matemática, você criou um mecanismo de bloqueio. se a mesma coisa que você chegar, eu digo assim para os adolescentes que já estão querendo namorar, essas coisas todas, saindo da adolescência para entrar na vida adulta, se um rapaz chega e ele avista uma moça e diz eu não quero me relacionar com aquela moça, não tem quem faça aquilo se voltar. Por quê? Porque ele já está com uma predisposição. então, usando esse raciocínio, se você quer aprender matemática, quer estudar matemática, quer melhorar em matemática, você precisa quebrar isso, você precisa dizer para si mesmo ou dizer para o seu cérebro ou dizer olhando para o espelho eu vou aprender matemática. porque você fazendo isso, você quebra uma barreira, você quebra um dificultador no seu cérebro e a partir daí você vai ver que vai haver uma melhora significativa. Uma aceitação, pelo menos. E aí você vai melhorar. E aí, como eu disse, existe essa parte intuitiva que ela é bem simples. A matemática ela começa muito basicamente nos processos de contagem. as pessoas contavam animais, as pessoas contavam árvores, elas contavam frutas. Tudo isso era enumerado, era uma contagem. A matemática surge nesses processos de contagem. Eu tive a oportunidade de falar para alguns alunos que esse mesmo Pitágoras que fez o teorema de Pitágoras, esse mesmo Pitágoras na época dele, ele determinou as escalas musicais, as notas musicais das quais nós conhecemos até hoje. Nós não conhecemos o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó ou o dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó de trás para frente. O próprio Pitágoras, observando os números, uma sequência de números chamada série harmônica, essa série harmônica determinou as notas musicais. olha que interessante, os números e a música têm uma relação muito... O mesmo cara que fez o teorema de Pitágoras foi o mesmo cara que estabeleceu as principais notas musicais lá atrás. Então, eu trago essa informação para você ver como existe essa relação e que eu penso, na minha opinião, uma relação muito bonita, muito harmoniosa entre os números e a música, já que a música talvez seja a maior paixão de todo e qualquer ser humano. Verdade. Então, nós estamos chegando aqui aos finalmentes desse podcast, desse primeiro episódio, que retomamos aqui no campus de Viana, enfim, uma Viana, e vamos à conclusão do podcast. Gostariam de falar, de se despedir, de falar alguma coisa? Alguma coisa, Danilo, sobre o que você conseguiu captar hoje aqui? A leitura, ela abre portas, caminhos para a vida do estudante. Tem que ler para poder entender o assunto, não é apenas assistir a aula, tem que também estudar em casa, ler. Isso aí. Professor Felipe? Muito bem, eu quero só agradecer novamente o convite para participar desse podcast em áudio e vídeo escadêmica. Estou muito feliz por participar, agradecer o convite feito pelo professor Douglas, agradecer pela participação do estudante Danilo Henrique e dizer que foi muito útil. Eu gosto muito de falar sobre matemática, eu gosto muito de ouvir as perguntas sobre matemática e eu quero só reforçar que a matemática ela não se esgota. Então, eu sou uma pessoa plenamente consciente de que eu não sei muito de matemática. Eu diria que o meu percentual de conhecimento de matemática é bem pouco, mas que é muito salutar, é muito saudável a gente falar de algo que é pertinente à nossa vida, pertinente ao nosso dia a dia, pertinente, que faz parte da nossa vida, a matemática. Então, eu quero também deixar aqui um agradecimento e deixar uma fala para todos os estudantes que se autoestimulem a estudar matemática. Por quê? Porque a matemática, além de ser essa linguagem que eu já expressei, ela é uma disciplina que ela dá treinamento ao nosso cérebro, treinamento cognitivo, ela consegue trazer, acelera os nossos processos. Vou dar só um exemplo. Todas as pessoas que estudaram no tempo, lá da professora Raimundinha, das escolas do ensino fundamental, das escolas simples, estudaram a tabuada e sabem a tabuada de cor, não quer dizer que essas pessoas saibam matemática, mas essas pessoas treinaram o seu cérebro estudando aquela tabuada e aquilo serviu de treinamento, ou seja, a matemática nesse treinamento, quando a gente treina bem a nossa mente, ela abre porta para outras coisas, para outros assuntos, para outras disciplinas, para outros estudos, ou seja, a mente, ela começa a ficar bem treinada. Então, boa parte daquilo que a gente faz no ensino médio, nas escolas é treinar o nosso cérebro, treinar matematicamente. Então, treine o seu cérebro, treine a sua mente, mas treine com a matemática, que você vai ver como você vai colher os frutos bons para a sua formação, para o seu crescimento profissional, para a sua vida. Muito obrigado, professor Douglas. Muito bem, então, eu gostaria de agradecer aqui a participação do estudante Danilo, de TDS, também agradecer a participação muito especial do professor Felipe, de matemática, e dizer que as portas estão abertas para uma próxima gravação, um próximo episódio, um novo tema envolvendo a matemática. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, no projeto de acadêmica, no campus Viana, e até a próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto